Fala galera, o Inter está pronto para o jogo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, nove e meia da noite, no estádio Heriberto Rilson Criciúma. Na sequência vamos projetar o time do técnico Eduardo Cudê e também a definição do negócio por Maurício. Ele assinou o seu contrato nesta terça-feira com o Palmeiras e tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, Bom, vamos à lista de relacionados do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Atlético Mineiro pela ordem alfabética. São esses os jogadores concentrados. Vale ressaltar que Bustos e Fernando, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não jogam. A tendência é que o Hugo Malo seja o lateral direito e o Robert Renan, ele forme a dupla de zaga ao lado do Vitão. Desta forma, a gente pode projetar uma escalação da seguinte forma, o provável time Fabrício, Hugo Malo na lateral direita, a zaga de Vitão e Robert Renan com René na lateral esquerda. Meio de campo de Thiago Maia, Bruno Henrique e Alain Patrick, na frente Wesley, Wanderson e Alário. É desta forma que se encaminha a escalação colorada para esse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Inter, que vai buscar a sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão, derrotou o Corinthians na última semana em Florianópolis por 1x0 e também por 1x0 venceu o Grenal sábado no Couto Pereira. Será a última partida, podemos dizer assim, do Inter como mandante fora do Rio Grande do Sul. Até porque depois o Colorado terá duas partidas fora diante do Criciúma, só que aí mando do time catarinense lá no Heriberto Rilse no domingo e na próxima quinta-feira vai ao Maracanã jogar contra o Fluminense. Porque, atenção torcedor colorado, já venho trabalhando essa informação há um bom tempo aqui no canal. Dia 7 de julho, Inter e Vasco, 8h30 da noite no Beira Rio, deve marcar o retorno do Internacional às partidas em Porto Alegre. Até nós entrevistamos hoje o vice de patrimônio do Inter na Rádio Guaíba e ele nos disse que de 0 a 100, 70% a possibilidade para que Inter e Vasco seja confirmado para Porto Alegre. Jogo aí que o Inter pode retornar à sua casa de forma oficial até uma antecipação de três dias. Porque Inter e Juventude pela Copa do Brasil no dia 10, com certeza, será no Beira Rio. Uma informação importante também é que Maurício assinou o seu contrato com o Palmeiras e o que já havia sido acertado há um bom tempo, o Maurício assinou na noite desta terça-feira o contrato. Lembrando, o Palmeiras vai pagar 10 milhões e meio de euros, 60 milhões de reais por 80% dos seus direitos econômicos. O Inter tem 50%, vai receber cerca de 8 milhões de euros, mais de 45 milhões de reais. Inicialmente o Inter recebe 7 milhões de euros, restante será pago duas parcelas de 500 mil euros com gatilhos, podemos dizer assim, com metas que já estão estabelecidas neste vínculo de cinco temporadas do Maurício com o Verdão. Mas o fato é que agora Maurício já tem o seu vínculo assinado e pelos próximos cinco anos vai jogar no Palmeiras. Não atua mais pelo internacional, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.